Oi pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou Cristal, a tua cigana do amor e vim lhe desejar uma linda, rica e abençoada noite. Hoje nós vamos trazer, como toda sexta-feira, uma cigana Hoipi. E hoje nós vamos trazer nada menos, nada mais que Pantera, a poderosa cigana Pantera. Olha que linda, olha que linda, jeito sedutor de ser, a caça, a foracidade, a fome. Tomara que a tiragem seja assim, cheia de paixão, né? Eu vou baixar a câmera, nós vamos agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez aqui, né? Pedir a Deus que continue abençoando cada um de vocês. E eu, povo cigano, que os bendiga. Porque amanhã de manhã nós estaremos aqui com aquela mensagem semanal. Quais são os verdadeiros sentimentos dela ou dele hoje, na energia de hoje. E hoje, na energia da noite, a cigana Hoipi... O que é a cigana Hoipi? O cigano ou a cigana é... V-I-P. O Hoipi é o cigano ou a cigana convidado de honra da noite pra falar pra você algo especial, né? Onde ela é, no caso hoje, ela, a cigana do ouro, não? A Pantera, a nossa convidada especial, né? Tá na hora de a gente fazer aí uma tiragem com a cigana do ouro. Farei sim. Farei sim, nos próximos dias. Semana que vem... Não sei quem será a cigana, né? Mas vamos estar trazendo também a cigana do ouro, qualquer hora, novamente. Hoje nós vamos falar com a Pantera. Eu vou baixar a câmera. Quero agradecer a todos vocês por mais uma noite, por mais uma companhia. Quero recomendar a todos aí o canal do Franco Menezes, que é fantástico, vem bombando. E, com certeza, pra vocês participarem, é gratuitamente uma semana pra vocês verem a gratidão, a magia da gratidão. Depois vai vir um curso pra quem quiser fazer, mas aquela semana, naquela parte primeira, é simplesmente mágico. Vá lá, se inscreva, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão amar. Eu já me inscrevi, né? Acho que foi uma das primeiras, bem metida que eu sou. O Franco falou, hoje eu liberei o link. Ah, passou o link, eu já me inscrevi. Já passei pra bastante amigas, amigos. Bora lá participar, vai ser algo assim, bafônico. Através da magia da gratidão, a gente traz grandes transformações. É inacreditável o que você pode fazer através da magia da gratidão. Sabendo usar de maneira correta, eu te garanto, você vai amar, tá? Vou colocar aqui na descrição, você clica lá. A única coisa que você precisa preencher é o seu nome, é o seu e-mail. E aí, depois, ele abre um grupo, você é convidado a participar do grupo do WhatsApp, onde tudo vai acontecer. Vai acontecer entre o dia 18 a 24, se não me engano. É, mas é assim, não perca. Não demore pra se inscrever, porque tem um número determinado de pessoas, né? Vai lá, é grátis, não dói. Você vai resolver, você vai aprender a transmutar muita coisa na sua vida. Eu lhe garanto. Bora lá? Quero deixar um grande beijo pro Márcio Bens, pro Frank Menezes, pra Cris Café com Ciganos, Tercio das Cartas de Maria Padilha e pra minha querida maninha, a Maggie, na Cozinha com a Maggie. Todos os dias, surpresas aí, né? Vamos ver aí mensagens finais, né? Vamos ver o que ela quer trazer. Serão três tiragens com a cigana da noite, a cigana pantera. Agora, será que colocamos aí a opinião do Vladimir ou não? Vamos ver o que me intui, vamos ver o que a pantera me intui, tá? Deck 1, eu vou pegar o quartzo verde, Pédoa do Amor Incondicional. Deck 2, opa, eu virei sem querer, perdão, perdão. Deck 2, essa pedra azul, eu não sei o nome dessa pedra, se alguém souber e quiser me colocar aí embaixo. E Deck 3, a pedra do sol. Fogo da energia. Vamos lá. Você pode escolher Deck 1, 2, 3. Antes, porém, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar aqui com vocês, pelo dom da clarividência. Pedir a Deus que abençoe a todos, o povo cigano que os bendiga, e que sejamos todos felizes, que o nosso final de semana seja um final de semana de muito juízo, sem aglomeração, muito respeito ao próximo, né? E amor próprio também, certo? Eu vi alguém postando aí, eu até compartilhei no meu Facebook algumas coisas tristes que acontecem por aí, né? Aglomeramento das pessoas e tal, é triste, é triste. Vamos lá. Você escolheu. Eu agradeci a Deus, pedi a Deus que os abençoasse, então, o povo cigano que os bendiga, tá? Decks 1, 2, 3. Qual o deck que vocês acham que mais fala? Qual a pedra que mais fala com você? Hoje você terá que escolher pela pedra. O amor incondicional, essa pedra azul ou a pedra do sol? Ai, eu queria as três. Pode, ouça as mensagens, veja o que a cigana tem a lhe dizer. Tá bom? Eu vou separar o deck 3, pedra do sol, 2, essa pedra azul e quarto verde. Vamos lá. Pra você que escolheu o quarto verde. A árvore. A pantera abre o jogo falando de ancestralidade. A carta da carta, uma aliança, os ratos, o cavaleiro, os peixes. É a bússola, trazendo o equilíbrio. Pessoas que trazem no seu coração uma dor, uma tristeza, uma saudades. É pedido. Aqui eu sinto bem forte a necessidade da prática do roponopono. Onde você diz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Por quê? Porque são coisas que nós, às vezes, trazemos de vidas passadas e precisamos carmaticamente passar aqui. Algo kármico que vem tirando a nossa paz de espírito mesmo, né? Então, é necessário, quer dizer, não é necessário. Cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas eu, nesse caso, recomendo que você faça. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que tenha aí, né? O que você faça, o roponopono vai te ajudar a aliviar o teu momento, tá? E não é só o momento. São coisas que vêm ao longo da tua vida, que você vem passando ao longo da tua vida aqui. E que você pode, né? Praticando o perdão, o amor, a gratidão, através do roponopono, você pode aliviar. Por outro lado, vem falando também de um amor teu que vem chegando de uma vida passada. E que, por alguma razão, talvez não possa realmente fazer acontecer essa história. Porque tem algo a ser perdoado, que precisa ser perdoado. Então, perdoe. Faça o roponopono, perdoe. Para que esse amor que você tanto quer, possa se aproximar. Talvez você esteja afastado de alguém, né? Então, tenta fazer o roponopono. Tenta se autoajudar. Aqui me fala de uma pessoa, inclusive, que veio para essa vida tua, para te oferecer uma aliança. Para ter um relacionamento sério com você. Um relacionamento efetivo, tá? É alguém que, na verdade, já está com você. E vocês dois, juntos, podem prosperar muito. Podem ter algo muito... Vocês podem crescer, evoluir, pode significar evolução espiritual, mas também a evolução financeira, um amor que te completa. Tudo isso. Se você não tem isso, faça roponopono. Agradeça a Deus a oportunidade, tá? Seja grato. Diga sempre, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Isso te trará um grande equilíbrio, uma grande paz. É pedido que você cuide do teu lado espiritual para que você possa evoluir mais a cada dia. Que você possa realmente viver uma grande história, tá? Porque isso é um bloqueio que você traz. Se você vem sofrendo por algo, parece que pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. É algo que você traz lá de uma vida passada que precisa ser corrigido, tá? Para que o erro, os erros e as desilusões não se repitam. Vou pegar assim a companhia do doce do Vladimir aqui. Vou ver se em três cartas eu consigo ver o que ele quer complementar. Que a noite é dela, da Pantera. O aprendizado. A sua vida está travada. Abra o caminho. Abra seus caminhos. Como eu posso abrir? Nesse caso, é o que eu indiquei de cara, que me veio muito claro o roupo no plano, tá? Abra os teus caminhos. Destrave o que tá te bloqueando, o que tá te impedindo de ser feliz. Olha só. Você nasceu pra ser próspera. Você nasceu pra viver intensamente uma história de amor. Essa pessoa quer se aproximar, mas parece que algo impede. As coisas estão ali na tua porta, tá? Pra acontecerem, mas tem um impedimento. E é um amor muito forte. Algo de vidas passadas. Alguém que vem, um convite, uma aliança, um casamento. Que vem realmente querer um relacionamento forte com você. Pensa bem nisso. Aqui vale a pena, tá? Vamos ver a mensagem final pra quem escolheu o quarto verde, o amor incondicional. Deixe os teus amigos espirituais te ajudarem. Peça ajuda e aceite essa ajuda, tá? Olha, a espiritualidade aqui abençoando, tá? Então, trabalhe esse lado. Faça orações. Eu até recomendo que você... Olha, eu falei no início do vídeo da magia da gratidão lá no Frank Menezes, que vai ser gratuito. Gente, aproveite. Isso vai abrir os teus caminhos, tá? Você vai sentir uma diferença incrível. Isso vai te trazer um equilíbrio muito grande na vida. Tá bom? Então, pra quem escolheu o deck número um, é um vídeo curtinho, né? Uma tiragem curtinha, mas que diz tudo. A tua vida... Você quer realmente abrir os teus caminhos, lhes trancar, o que te impede de ser totalmente feliz no amor. Faça magia da gratidão. Pratique o Ho'oponopono. Sem pensar em ninguém. Apenas faça, tá? Várias vezes ao dia. Tanto mais você fizer, melhor será para você. Ok? Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, gratidão. Nós vamos ao segundo deck, que é essa pedra azul rajadinha que eu já disse, que eu não sei o nome dela. Vamos primeiro recolher aqui o Vladimir também, né? Depois, deixa eu recolher isso aqui. O deck, o primeiro deck foi... Ai, um cafezinho com caramelo, uma alma minha. Agora nós vamos ao deck 2, você que escolheu essa pedra azul. Gente, tá saltando as cartas aqui. Acho que até caiu mais, vou ter que usar. Se você vive um relacionamento escondido, olha, caiu exatamente as sete cartas. Gente, o que é isso? Realmente era para ser essas sete. Se você vive um relacionamento um pouco às escondidas, né? Para quem vive um relacionamento não muito claro, as máscaras irão cair. Pode até trazer algum sofrimento inicial. Porém, a força no amor, ele é maior, tá? O amor transbordará, haverão mudanças. Aquilo que você guarda mais lá, aquela conexão maravilhosa que vocês têm, mas que vocês ainda mantêm escondido por alguma razão, irá, será assumido, será clareado, será... as máscaras vão cair. O segredo deixará de existir. Você viverá mais abertamente essa história. Para quem não tem ninguém, tem alguém aí que guarda um segredo, né? Que te admira em segredo, que te admira... Sem você saber que tem um carinho, um amor por você, não é um amor qualquer, um amor muito forte, essa pessoa vem e vai esclarecer, vai falar. O segredo vai... Essa pessoa vai chegar e vai se declarar para você, tá? E você vai ver que alguém com quem você tem uma conexão muito linda, eu vejo um amor cheio de paixão e vitalidade, muito forte aqui, tá bom? Então, são duas situações. Para quem não tem ninguém, vai aparecer alguém aí... Tem três situações aqui. Para quem não tem ninguém, solteiros, alguém que já te paquera, vai chegar e vai se declarar. Alguém que esconde os sentimentos, vai chegar e se declarar. Para quem vive um triângulo, preste bem atenção, vocês serão... Estão a pontos de deixar... Não haverá mais o segredo, se tornará algo aberto. Para quem namora, está no crush, na paquera, Se essa pessoa te esconde algo ou não se declara por alguma razão, não tome atitude, isso também vai passar. Essa pessoa vai começar a te reconhecer como alguém especial, vai começar a querer desfilar por aí com você, assumindo um relacionamento, tá? Três quartinhas do Vladimir, se precisar mais, eu pego mais, mas eu vejo que três são o suficiente. Aqui tem um coração muito apaixonado. O que tiver escondido, referente a esse amor, virá à tona. Não se preocupe. Triângulo ou quarteto, não quer que descubra, toma cuidado, porque virá às claras. As máscaras vão cair, os segredos vão cair por terra. Para quem tem um admirador secreto, para quem vive triângulo, tem alguém de olho mesmo, viu? Cabe a você se precaver aí ou não. A decisão está nas tuas mãos, tá? Agora, para quem tem um admirador secreto, você que vai decidir se você realmente tem algo. Mas existe entre você e essa pessoa, sim, uma conexão chamada amor, tá? Vai flurir para vocês. Para quem não tem, isso é para quem não tem ninguém. Para quem tem alguém, a pessoa, ela vai expor. Não haverão mais segredos, tá? Essa pessoa vai assumir um relacionamento com vocês. E para quem não tem, alguém aí de olho chega e se declara, ok? São tiragens curtinhas, vídeos curtinhos, esses das noites, vai pis, né? Aqui tem muitas vezes o que causa o segredo podem ser fatores religiosos ou morais, né? No caso moral e bons costumes, casamentos, triângulo, quarteto, né? Cheio das hipocresias, não assume, né? Fazer o quê? Vive, mas ninguém sabe por quê e não cabe a ninguém a julgar. Tudo que acontece na vida amorosa das pessoas, nós temos que entender que tem uma razão por acontecer. Nada é por acaso. Envolvimento de amores tem algo espiritual. Então, temos sempre que respeitar o que outro passa. É o livre-arbítrio de cada um de fazer ou deixar de fazer algo, tá? E não cabe a ninguém julgar. Então, essa pessoa, ela vai tomar uma atitude. As coisas se esclarecerão. Aqui pode ter, por exemplo, questões religiosas, né? Às vezes, um padre, um pastor, enfim, que se apaixona por alguém. Esse segredo pode vir à tona, tá? Também pode ser que uma pessoa que não se definia, talvez, digamos eu, espírita, vai lá que me envolva com alguém de uma igreja e tal, né? Não é o meu caso, porque meu marido, inclusive, é ateu. Fique bem claro isso, né? Mas, é... A pessoa, digamos, tem uma religião, é muito evangélico, e aí prefere não se envolver, porque são duas religiões que não... Ou então é muçulmano com cristão. Esse tipo de coisa entre vocês, né? Ou então, simplesmente, uma questão de idade, diferença social, algo meio que tem a ver. Eu acho tudo isso hipocrisia, sabe? Quando a gente ama, a gente tem que viver, né? Então, algo nesse sentido vir à tona aqui, tá certo? Tem até, me é mostrado claramente aqui, situações nesse deck 2, de pessoas que se defrontam com alguém. Muitas vezes, alguns homens, alguns, meio machistas. E aí, a mulher ganha mais, ou a mulher é muito autossuficiente. Eu sei por mim, comigo seria muito difícil qualquer outro homem, se dá bem que não fosse holandês. Porque, são pessoas totalmente liberais, eles não interferem um na vida do outro, né? Eles não querem interferir, não se sentem no direito. Me ama, é assim, né? Eu tenho total liberdade de fazer da minha vida o que quer. E eu sei que isso assustaria muitos homens de muitas culturas. Eu vejo situações assim, tá? Onde, eu, por exemplo, quando eu tomo uma decisão de comprar um imóvel, eu não consulto o meu marido. Eu vou e compro. se eu decido, quando eu decidi abrir o canal, eu mandei o convite pra ele conhecer o canal. Ele, eu não, eu não, é, a vida profissional é uma. Agora, quando se trata de amor, é outra história. Mas o profissional é a parte. Tanto que a gente divide todas as contas da casa. Tanto aqui, quanto da outra casa, enfim, e outras coisas, até as contas dos carros, tudo, tudo, tudo é 50-50, né? É bem diferente do que a maioria, né? E isso, muitas vezes, digamos que eu me apaixonasse por um homem que vem de uma cultura onde o homem é o chefe da casa, onde o homem é que paga o jantar, onde o homem que não sei o que, isso não existe no meu vocabulário, entendeu? Eu sou muito dona de mim mesma, eu não admito nada disso. Presentes, eu amo ganhar presentes, ele me dá presentes caros, eu gosto. mas são presentes, né? Então, isso me parece muito clara é nessa tiragem 2, tá? Me veio muito forte essa de pessoas que, às vezes, os homens se assustam, têm medo desse tipo de mulher muito forte, né? Bora lá pro deck 3. para você que escolheu a pedra do fogo, que é do fogo que está? Do sol, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, pedra do sol, deck 3, vamos lá, o que a pantera quer nos dizer. E aí e aí agora eu Os trevos, a torre, o navio, o chicote. A lua, a lupa. Gente, o que é isso? Os dados. Eu vejo pessoas enfrentando, vocês enfrentando, tendo uma dificuldade com relação a uma grande conexão de amor que vocês têm. Eu não sei se isso significa que vocês dois têm dificuldade nessa conexão ou vocês têm uma linda conexão que passa por dificuldades. Não importa que tipo de dificuldade, é você tem dificuldade na conexão com essa pessoa ou vocês dois estão bem, vocês precisam enfrentar dificuldades. Dois tipos, dois grupos. Aqui, para ambos os grupos, vem mudança. A fase do sofrimento, vocês conseguem se liberar disso. Aqui eu vejo que os sonhos de vocês, aquilo... Porque essa pessoa provavelmente é alguém que vocês procuravam e procuraram a vida toda. Por muito tempo vocês quiseram sentir essa conexão com alguém. Ou essa pessoa já chegou, né? Eu não sei. Por essa pessoa, eu vejo muita gente em dúvida. Chutar o pau da barraca, deixar de lado tudo, enfrentar, tipo assim, cartas na mesa. Vamos começar uma... Jogar tudo para o alto e começar algo novo na vida com essa pessoa. Por maior que sejam as dificuldades entre vocês, vocês têm pensado muito nisso, né? Nessa possibilidade. Presta atenção. Vêm mudanças aí e isso é possível sim. Porque tem uma atração de almas muito grande entre vocês. A lua mostra os sonhos de vocês prestes a se realizar, tá? Aquela procura de um ser especial que chega. Aquilo que vocês... A lupa mostra a procura. Vocês finalmente... Parece que conheceram alguém muito especial aí. E por essa pessoa, vocês estão a ponto de largar tudo. Vamos ver se isso é muito aconselhável. Vamos ver se vale a pena. Eu vejo que para alguns uma conexão que passa por dificuldades, para outros uma conexão maravilhosa que tem barreiras, digamos, tá? Tipo assim, você e eu. Tipo assim, você e eu. Eu e você. A gente... Ah, vocês entendem o que eu quero dizer, né? A gente tem uma conexão maravilhosa, mas a gente passa por barreiras, montanhas, dificuldades, tá? Para poder viver essa história. Ou então você e eu. Somos apaixonados, mas entre nós sempre tem uma briguinha, tá? Então são dois grupos diferentes. Porém, uma coisa você pode ter certeza, independente do que for, vem mudanças e transformações nisso, tá? Então, significa que as dificuldades vão se diluindo. Dois navios, tá? Mudanças. Inclusive, para alguns aí, possibilidade de viagens, tá? Chicote também se repete. Uma atração muito forte, um querer estar junto muito forte, mas algo que machuca por alguma razão. Por conta desse problema aqui. Para alguns, aquilo que eu disse, dificuldades na relação, outras barreiras para viver a relação. Eu vejo aqui os pássaros, a âncora. Ah, eu tirei mais. Bom, era para ser, né? Era para ser, eu vou tirar. Porque às vezes a gente não escolhe o cigano que diz o que é necessário. Mas aqui é uma situação bem complicadinha, eu acho que por isso que veio. Normalmente eu tirei só três cartas, né? Aqui mostra mais liberdade. Algo que impede vocês vindo aí com leveza, soltando as amarras. As coisas se transformando, literalmente mudanças drásticas nos caminhos de vocês, tá? Eu vejo vocês se comunicando e tomando decisões. Vai acontecer algo muito bom aqui. Não importa a dificuldade que existe, isso será, vocês terão uma solução. A Pantera e o Vladimir, os dois, vem dizendo que os sonhos de vocês começam a se realizar. Porque apesar de todas as, algumas pessoas que às vezes não conseguem se comunicar, tem dificuldades de comunicação, também isso será resolvido. Eu vejo mais comunicação, né? Então, não importa qual a dificuldade, se é entre você e a pessoa, ou se é com relação a vocês não poderem estar juntos, vem uma mudança, vocês acham uma solução pra isso. Vocês tomam uma atitude drástica, vocês jogam pro alto o que tiver que ser e vão se acertar aí, tá bom? A maioria que eu vejo aqui é pessoas passando por dificuldades por não poder estar junto e não a dificuldade entre os dois, tá? E pra esses, com certeza, eu vejo decisões sendo tomadas, dificuldades enfrentadas e uma nova jornada. Eu vejo acontecendo aqui, vocês conversando e resolvendo isso, soltando essas amarras, indo atrás dos sonhos de vocês, literalmente, ok? Vamos ver aqui a mensagem final. Com muita urgência, olha só, olha só a mensagem final. Com muita urgência, decida o que você quer pra sua vida, pra que você possa resolver essas amarras, tá? Isso que tá impedindo. Existe amor, então lute pra viver essa história. Decida muito rápido o que você quer, pra que você também possa, pra que isso possa vir a acontecer, tá? Obtchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Esse vídeo de sexta-feira à noite, ele, às vezes, ele pega muito profundo, né? Não é uma coisa alegre, brincalhona. Ele pega as questões mais aprofundadas, né? Ele pega mais pesado, ele mexe mais com a base, com a estrutura de uma situação. Não é aquele me ama, não me quer, me deseja, ainda me não sei o quê, não. Então, essas tiragens, onde a gente pega, elas são mais pesadas, mais profundas. E é por isso que a gente acaba dando exemplo. Eu até falei aqui do meu jeito de ser, de ser meio bem empoderada, né? E não depender da opinião de ninguém. Até esse lado, não era sobre mim que nós estávamos falando, mas eu dei como exemplo pra entender bem, que fique bem claro, né? Pessoas que não vivem na dependência da opinião de ninguém, né? O DEC 2 foi muito claro isso, pessoas fortes, e é por isso que, às vezes, não consegue muito fácil. E por isso que isso é um fator, não é nem religioso, nem moralismo. É uma questão de gênio mesmo, né? Então, vocês viram que essas tiragens de sexta-feira à noite, elas pegam mais pesado mesmo. Amanhã da manhã, mais leve, tá bom? Amo vocês, feliz sexta-feira, cervejinha, vinho, o que seja, pipoquinha e sofá, ok? Amo vocês, feliz sexta-feira, cervejinha, vinho, o que seja, pipoquinha e sofá, né?